oi gente tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês gente libera a pipe também é meu amigo me ajudou a liberar não veio eu tenho um pouquinho difícil agora tenta oi 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 e aí Amém. 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 O que estamos fazendo agora? Vamos pular na paiva. O time não sai. Deixou ele fazer o gol. Eu sou o único que está realmente conseguindo ganhar. Acabei de pegar meu braço. Não estou nem para lançar. Nem só para ir. Não vou dar porque o meu sentimento é muito ruim. Já estou aceitando a derrota. Não gosto de pegar meu braço. 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 Que é bem chato. Então não vamos. Agora com as estrelas. Vamos ver. Ficaery. Fica. Fica. Concluído. 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 Concluído.